Tchau, um abraço. Pra você que tá em casa, muito bom ter a sua companhia de sempre. Muito obrigado, eu sempre agradeço pelo carinho da sua presença aqui conosco. Muito bom mesmo. E a gente já começa o programa perguntando, você acredita em extraterrestres? Acha que há vida em outros planetas e que entre nós vive algum alienígena? Pois um homem aqui em Belo Horizonte garante que há seres de outras órbitas aqui na Terra. É isso mesmo. E por isso, ele até pediu permissão pra prefeitura pra fazer um evento da Embaixada Cósmica na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, para 140 milhões de pessoas. Mas o pedido foi negado, já que a cidade não tem estrutura pra receber espaçonaves. É o que você vai ver agora na reportagem do nosso querido Jefinho, o nosso agente Pima. Acompanhe. 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 A senhora acredita em alienígenas? Você não é desse planeta não, é? Não sou. Você é desse planeta mesmo? Como assim bonita desse jeito? Gosta daqui da Terra? Eu gosto. Gosto. Em outra vida de outro planeta, eu não acredito não. Não, não acredito. Você acredita em sua vida na Terra? Isso. Tipo a minhoca? É. Topeira? Uhum. Bacana. Bom saber, viu? Bom, você acredita em essas terrestres? Não. Não acredita? Não. Nem se ele descer aqui na Praça 7, uma nave? Não. Se eu te provar? Uai. Com prova, né? A gente acredita. Não, 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 não. Não, 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 não. Só em Deus, Jesus Cristo. Mas assim, em mim você acredita? Não. Eu existo? Com certeza. Então tá. Você tá na minha frente, né? Então. Se um alienígena tivesse aqui na sua frente, você acreditaria nele? Não. Aqueles são muito mentirosos, né? Muito, muito, muito. Com certeza. Bacana, mas que 21 de dezembro, você acreditou, né? Não, também não. Você não acredita em nada? Nada, só se acontecer. Pois é, ela não é um alienígena. Então, a primeira prova, ela não é alienígena porque ela não acredita em nada. Ou pode estar disfarçando. Não, mas eu não acredito mesmo. Só se acontecer. E se acontecer? Aí eu vou acreditar. E se não acontecer? Aí eu não acredito. Agora, mas se acontecer? Aí eu acredito. Agora, pode não acontecer, né? Tá bom, né? Vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre destruição do mundo, alienígenas, espaçonave, teletransporte, tudo isso. Por quê? Da Ivoque e a audiência da gente levanta tanto. Eu vou mexer nesse assunto de novo, sabe por quê? Nós estamos aqui com o Valmir. O Valmir é o embaixador cósmico aqui no planeta Terra, hein, Valmir? Valmir, esse cara é muito bacana. Valmir, primeira coisa é o seguinte, Valmir. A gente tá falando de fim do mundo, alienígenas, tudo de novo. Não é só por causa de audiência não, né, Valmir? É por quê? É porque o Valmir vai explicar tudo o que aconteceu no 21 de dezembro, tudo o que não aconteceu no 21 de dezembro. Mas o Valmir vai falar a experiência. Valmir, sua primeira experiência, sua experiência com esses seres cósmicos? Aos 7 anos de idade, o meu vizinho lá no Caixara pegou uma carona de esforador. Eu achei muito chique aquilo tudo. Vivi naquela realidade com o colega dele, com o filho dele. E achei que a coisa mais normal do mundo é a realidade extraterrestre. E agora, 10 anos atrás, eu recebi uma iniciação numa nave maia arcturiana, onde foi iniciado, e não confundi com a abdução. Exatamente, não foi abduzido, você foi iniciado. Eles tinham um propósito pra você, né, Valmir? Exato. A iniciação acontece com qualquer ser humano. Na verdade, vocês estão recebendo uma iniciação. Vocês não precisam estar dentro da nave pra receber um conhecimento extraterrestre. Agora, nesse momento, você já sabe que a imortalidade na matéria é real. Valmir, vamos pro Pátis. A imortalidade é o quê? Viver para sempre? Exatamente. Isso é possível? Olha, não fui eu que falei vida eterna. Não fui eu que falei vida e abundância. As pessoas falam vida e abundância, a geladeira é cheia de comida. Se fosse pra isso, não precisava de Jesus ter reencarnado, caramba. Gente, é notícia boa. Acabou aquela prova e expiação que vocês passaram esse tempo todo. Agora, estão entrando num processo de regeneração. Vamos falar de 21 de dezembro. Por que, então, os alienígenas não vieram pra Terra? O que aconteceu, Valmir? O que aconteceu? Você perderam? Bom, didaticamente, alienígena é o pessoal que vem de fora. Mas é humano igual eu e você. Ah, tá. Desculpa. É porque eu tô começando agora nesse negócio. Sem problema. Só que a diferença é que nós mortais e eles imortais. Porque a morte foi um experimento aqui. Entendeu? Agora que... O experimento passou. Passou. Tá abrindo as fronteiras extraterrestres. Não precisa ficar mais contendo o jogo. Já sabe como é que entra em contato. Já pode sair do armário. Já pode sair do armário. Se você ver uma nave ou ser, você fala, Arcanjo Miguel, estou em contato. Como é que é? Peraí. Arcanjo Miguel, estou em contato. Se eu ver uma nave, eu tenho que falar isso? Olha, você pode ter a opção do que tiver afim. Eu tô citando uma. Tem várias. Você cria o campo de força. Se é positivo, vai continuar a experiência. Se é negativo, é neutralizado. Pois é, então toma cuidado. Quando você fala, Arcanjo Miguel, estou conectado. Onde estou em contato. Você acredita em alienígena? Às vezes, sim. Por quê? Às vezes. Olha, porque eu acho interessante a história e tal. Então, às vezes, aí eu fico pensando por que, de onde surgiu essa história. E aí eu acredito. E que é quase que é possível, né? Exatamente. Exatamente. Você, por exemplo, parece ET, cara. Tá vendo? As pessoas me confundem realmente com o ET, né? Bom, já que você acredita em mim, né? Que eu tô aqui na sua frente, ó. Pode tocar. Aí, ó. Viu? Sou real. Então você acredita em seres de outro planeta? Não, eu não acredito. Então você não acredita em mim? Não, você parece. Ah, entendi. Mas você também parece, cara. Pareço? Parece. Por causa do óculos. Ah, sim. Ah, você já viu o ET? Ele usa óculos? Ah, mas o olho, né? Grande, olho grande, desse jeito, entendeu? Mas é olho ou é óculos? Ah, bom. Beleza, cara. Legal, não rendeu, né? Você acha que vai descer aeronaves aqui na Praça 7? Não, porque aqui não é aeroporto, né? Exato, mas não é aeroporto porque pra descer a aeronave, mas espaçonave pode ser um espaçoporto. Espaçoporto, mas também não é espaço, é uma avenida, é uma praça. Pois é, vai ter um evento aqui, não sei se você sabe, aqui na Praça 7 é um evento onde vai reunir os alienígenas, vai descer aqui as aeronaves. É, o pessoal tá organizando, né? O pessoal da Embaixada Cósmica. Você viria num evento desse? Viria. Não é legal? É, é ótimo. Foi um DJ, pô, umas bebidas, um negócio bacana. Com certeza. Não era legal um evento? Claro. É melhor que a Copa do Mundo. Não sei, isso eu não sei. Mas é interessante, diferente, né? Já ouviu falar disso. Escutei esse comentário essa semana. Você não tem certeza que você é uma máscara, não? Não, tem certeza. Sou gente igual a você. Não, igual a mim você não é não. Você é bem mais bonito, viu? Ah, é? Obrigada. Acho que você é alienígena, deixa eu ver se você tá de máscara. Não, não. É, não, não é máscara não, é você mesmo. É bonitinho. Obrigada. Bom, você acredita em amor à primeira vista? Não. Então, beleza. Não gosto. A gente precisa dar uma chance pras pessoas provarem. O que que é isso aí? Eu saí. Tá vendo? Isso é um indício, sabia? É. Que alienígenas gostam muito dessa bebida. É verdade. Então eu sou uma alienígena. Deixa eu ver se é máscara. Não, não é não. Peraí, peraí, deixa eu ver. Não, não é não. É você mesmo. Porque você é muito bonita. Obrigada. Você parece que é de outro planeta. Não. Me dá um beijo. É de outro planeta. Vou te dar uma chance, então. Tira o óculos para me olhar nos seus olhos. Nossa, que bonita você. Você acredita em alienígena? Acredito. Acredita? Não. Sim ou não? Não. Você não acredita que eles possam estar no meio de nós? Não. Que eu possa ser? Não. Você não acredita, por exemplo, em espaçonaves? Nunca viu falar em espaçonaves? Já ouvi. Já ouvi falar de espaçonaves, né? Mas nunca viu uma. Não. Mas se você vier, acredita? Acredito. E se tiver um evento aqui, na Praça 7, de descidas de espaçonaves, você viria? Viria. Por causa do DJ, da movimentação, vai ter gatinho, vai ter essas coisas. Com certeza. Você acredita em amor a primeira vez? Acredito. Acredito. Agora, Valmir, uma coisa que me ocorre aqui. Por que, então, as naves não desceram em Belo Horizonte? Bom, diplomaticamente, a gente procurou a Prefeitura de Belo Horizonte, que tem um departamento que libera eventos culturais. E é lógico, nós... É, uma descida de nave extraterrestre seria um evento cultural, né? De outras culturas cósmicas. Exato. Dentro das leis da Terra, dentro das leis de uma cidade cosmopolita, como Belo Horizonte, o processo de liberar o Vará, onde a gente passa toda uma documentação que a Prefeitura solicita, nós atendemos toda, fomos juridicamente como embaixada, nós fomos reconhecidos juridicamente como embaixada cósmica, tem presidente, vice-presidente, toda tesoureira... É uma diretoria. É, uma diretoria. Procedimento normal, né? Só que não conseguimos ser compreendidos em toda a extensão dessa abertura desse gesto diplomático. Então, a Prefeitura não liberou o Alvará, a nave, você já fez contato, a nave não desceu. Fique bem claro também, Valmir, para as pessoas em casa, que os alienígenas, né, que o Valmir está falando aqui, não vão ser seres que vão chegar para destruir a Terra, não. A gente vai ganhar muita coisa com isso. Tecnologia, né? Tecnologia, por exemplo. Manda tecnologia que me ocorre aqui. O teletransporte. Será possível? Olha, eu vivi experiências de teletransporte, as pessoas que se envolveram num trabalho vivendo, viveram experiências de teletransporte, então, não é uma máquina em si, é um despertar da raça humana. O fato é o seguinte, gente, na medida que você se envolve com uma outra realidade, desperta a sua memória, as suas vidas passadas também. Fui em Reitavi, fui em Moisés e falo para vocês, o que é mais difícil, abrir um mar vermelho ou pousar uma nave na Praça 7? Está aí uma pergunta para quem está em casa, o que é mais difícil? Descer uma aeronave na Praça 7 ou abrir o mar vermelho? O pessoal não vai ficar mais assustado com o pessoal que vem de fora, porque vai saber que é uma família lá fora. Nós temos família lá fora, beleza? Nós temos família lá fora. Você é de que planeta, hein? Acho que é esse aqui mesmo, né? Não, porque você é muito bonita, você não podia estar aqui nesse planeta, não. Ah, é isso. Você está se adaptando à Terra muito bem? Mais ou menos. Gosta das pessoas, dos terráqueos? É bom, né? O senhor é da Terra ou de outro planeta? Eu, por enquanto, sou um terráqueo. Se o senhor é um terráqueo, o senhor acredita em vidas em outros planetas? A profundidade do universo é muito vasta. Horácio já dizia, há mais coisas entre o céu e a Terra do que são em a sua vã filosofia. Então, acredito que há muita coisa que ainda temos que marcar, igual eu estava dizendo, é simplesmente ainda uma fronteira. Exato. Temos que chegar. Agora, o ser humano precisa muito evoluir psicologicamente. Para poder entender. Para poder entender. Você não acredita, por exemplo, nesses espaçonaves que as pessoas falam que vem, é tudo mentira? Eu acho. Acha mesmo? Você está bem adaptado aqui na Terra? Como é que está? Eu estou muito bem aqui na Terra. Gosta dos terráqueos? Gosto. Não vai eliminar nenhum? Nenhum. Eu vou estar aqui. Para você aí de casa, essa matéria vai via a minha antena de celular, o pilulito da Praça 7, que a gente descobriu que é uma grande conexão. É a história sendo escrita bem diante dos nossos olhos. Que bacana. Muito feliz de estar aqui no pilulito, viu? Muito feliz, viu? Gente, muito legal a matéria, né? Porque leva a gente a uma reflexão. A gente estava ponderando aqui dentro do estúdio a respeito desse universo. Um mundo enorme, né? Imenso. São várias... Um universo é muito extenso, né? E imaginar que possa ou não existir uma outra vida é alguma coisa que todos nós somos um pouquinho Tomé nessa hora, né? A gente precisa ver para crer, sentir e ver de fato. Agora é aquela história, né? Fica cada um defendendo a sua opinião, a sua posição. Agora eu fiquei brincadeira à parte, né? De uma forma mais descontraída. Eu fiquei imaginando, por exemplo, as aeronaves descendo, né? Essas grandes aeronaves que a gente vê aí, né? Na Praça 7 ali, né? Aí teria que pedir autorização para BH Trânsito para poder pousar, porque o espaço é público, é via pública. E deveria pedir autorização a infra-aero para poder levar e trazer. Melhoraria, quem sabe, o trânsito aqui em Belo Horizonte, né? Um milhão e meio de carros circulando. Esse caos total que está, imagina. De repente, um transporte coletivo alternativo seriam, então, essas novas aeronaves, né? Gente, tem que rir, né? Muito legal. Mas bacana a matéria, uma boa reflexão que leva a gente a pensar muitas coisas, né? Agora vamos falar de coisa séria? Santa Luzia, gente, ganha destaque mais uma vez aqui no Me Chama Que Eu Vou. E o motivo é aquele que você já conhece de sempre, a falta de coleta de lixo. Os moradores já não aguentam mais conviver com tanta sujeira. O novo prefeito assumiu o cargo e já prometeu uma faxina geral na cidade. Veja aí na reportagem. Em todas as esquinas de Santa Luzia, na Grande BH, é possível encontrar lixo jogado. Verdadeiras montanhas de sujeira estão em todos os bairros da cidade. As lixeiras estão lotadas. A população, que está sem coleta de lixo desde o final do ano passado, não aguenta mais conviver com a sujeira. O lixo está com mau cheiro, está com bicho, está muito complicado. Existem pessoas que estão tirando o lixo da porta da casa delas e levando para a porta das outras. Daqui a pouco isso vai dar briga, vai dar confusão. A minha casa está fedendo, deixa eu levar para a casa do vizinho que ele não está em casa. O prefeito Carlos Calisto assumiu o executivo municipal nesta semana e garante que o problema já está sendo resolvido. Nós temos 20 caminhões trabalhando num mutirão. O prefeito garante que até o fim do mês a coleta volta ao normal. Prazo máximo de 20 dias nós devemos ter percorrido com o mutirão toda a cidade. Gente, o prefeito eleito em Santa Luzia, Carlos Calisto, informou ainda que a prefeitura foi fechada para o atendimento ao público por 15 dias para que a atual administração faça um balanço financeiro e administrativo do município. Segundo ele, todos os contratos serão revistos, inclusive o da empresa responsável pela coleta de lixo. Gente, é fato afirmar o seguinte aqui. Nós estamos aí em janeiro, é um período chuvoso. Os meteorologistas estão dizendo aí da possibilidade de chuva, de pancada de chuva. É um período que promete, né? A gente viu a experiência de Duque de Caxias no Rio de Janeiro, né? As redes sociais postaram várias imagens sobre a situação que ficou lá em Duque de Caxias no Rio de Janeiro. Quer dizer, uma tempestade aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, os municípios ficam numa condição de vulnerabilidade. Aqui em Belo Horizonte... E aí, gente, com esse tanto de lixo na rua, eu fico me perguntando se amanhã, por exemplo, cai uma enxurrada, que se dá uma pancada de chuva, daquelas assim, pra arrebentar mesmo. O que a gente vai ver lá em Santa Luzia é gente boiando no meio do lixo. E aí eu fico me perguntando aqui, a gente, às vezes, não faz menção a A, B ou C, a partido, a sigla. A sigla que tem que se falar aqui, política, é a sigla do respeito. Do respeito ao cidadão que paga os seus impostos pra ver essa situação aí. Pessoa que já não aguenta mais colocar o lixo, porque na casa dele, na porta da casa dele, tá tudo detonado, estragado, porque o lixo tá lá fervendo, né? Fervendo, calor, aquela coisa toda, um cheiro horrível, insuportável. Agora, imagina você aí, do interior de Minas, conviver com essa situação. Eu estive lá, é insuportável passar pelas ruas de Santa Luzia. Insuportável, intolerável, triste, lamentável. É o que a gente pode dizer nesse caso aí. Tomara que o Carlos Calixto consiga resolver, e o mais rápido possível, essa situação em nome do respeito à população de Santa Luzia, que não merece isso. E o novo prefeito de Três Pontas, no sul do estado, decretou estado de emergência na cidade. Segundo Paulo Luiz, a medida foi necessária para a regularização da situação econômica da prefeitura, que está devendo os funcionários e os salários de dezembro e até o décimo terceiro. Segundo ele, a ex-prefeita Luciana Mendonça deixou uma dívida, gente, de quase 30 milhões de reais, sendo que 11 milhões só com o Instituto da Previdência. Na prática, a medida permite que o prefeito contrate serviços urgentes sem a necessidade de licitações. Gente, essa cidade aí não é exceção, não é exceção. Os municípios mineiros estão vivendo uma situação de muita dificuldade. É esse período de transição, dívidas que foram deixadas por gestões anteriores e gestões anteriores às anteriores, e que agora o prefeito vai ter que assumir. Quer dizer, o cara precisa regularizar a situação dele e fazer a gestão do município, já tendo de antemão a sabedoria sabendo o que ele está devendo. Não é nada fácil, é uma situação difícil, e aí vai precisar de muita criatividade. Agora, fica aqui um recado para você, né? Vote bem, escolha bem os seus candidatos. Porque, gente, infelizmente, política virou uma negociata na maioria das vezes. As pessoas estão discutindo política pensando em benefícios próprios. Infelizmente. Eu já falei isso aqui e vou voltar a ponderar se os vereadores ou o prefeito, as pessoas que se candidatam a esses cargos, recebessem apenas um valor simbólico. Será que, de fato, essas pessoas estariam à frente dos que gostariam de ser representantes das suas respectivas comunidades? Eu me questiono muito, né? Fica aqui, então, o nosso apelo para que os prefeitos, né? E é só um milagre mesmo para que a coisa seja diferente em vários municípios mineiros e também de todo o país. Porque a realidade não é muito diferente em outros estados brasileiros. Você de casa já foi vítima de algum crime virtual? Já clonaram, por exemplo, sua conta de e-mail, fizeram alguma página falsa com o seu nome ou roubaram a sua senha? Os crimes cibernéticos estão cada vez mais comuns. Mas tomar determinados cuidados são fundamentais para que você não se torne mais uma vítima dos criminosos. Veja essa reportagem na tela. Já imaginou acessar o seu e-mail e descobrir que outra pessoa enviou uma mensagem em seu nome? Esta mulher, que não quer ser identificada, enfrenta o problema. Ela descobriu, entre os itens enviados, uma mensagem em que outra pessoa pedia emprego em nome dela. O que chama a atenção é que o invasor possui informações pessoais da vítima. Eu me desesperei muito. Chorei demais, porque senti minha privacidade violada. A cantora Suelen Araújo levou um susto ao descobrir um perfil falso em nome dela em uma rede social. Por sorte, amigos denunciaram e a conta foi removida. É complicado porque eu utilizo o nome pessoal da gente, né? De uma certa forma, minha carinha estava lá. Então, você fica com aquela dúvida, né? Qual que é a intenção da pessoa para fazer esse tipo de coisa e pedir endereço e telefone? Então, você fica meio preocupado. Mais de 100 pessoas sofrem crimes cibernéticos em Minas Gerais, segundo dados da Polícia Civil. O advogado especialista em Direito Digital, Alexandre Ateniense, orienta as vítimas a procurar a justiça. Esse é o procedimento que se tem que tomar. Preservar provas, procurar um advogado para tomar essa medida de revelação de dados cadastrais, uma vez identificado ajuizamento da ação criminal. Ainda de acordo com o especialista, é bom ter cuidados para preservar o sigilo das senhas. Use sempre os programas de proteção de antivírus atualizados. E mais, troque suas senhas regularmente, dois em dois meses, três em três meses. A somatória dessas boas práticas certamente irão minimizar o risco quanto a ter um perfil falso ou pessoas agindo em seu nome praticando ilícitos na internet. Gente, infelizmente, mentes criminosas a serviço do mal, cheio de gente aí. Felizmente, são a minoria. Então, cabe a você tomar todos os cuidados necessários. Papai, mamãe, seus filhos, eu sempre falo isso aqui e nunca vou me cansar de dizer, gente. Olha só. Papai, mamãe, com quem o seu filho está conversando na internet nesse momento? Nesse instante, ele está batendo papo lá, dando informações pessoais, você que às vezes usa a internet, está de olho no que está acontecendo? Fique atento, meu querido. Fique atento de verdade. Porque se você não ficar atento, eles podem usar o seu nome para comprar coisas, usar você como laranja, enfim. Para a maldade, há criatividade de sobra. Agora, para o bem, poucas pessoas se dispõem. Quer dizer, muitas pessoas, felizmente, se dispõem. Uma prova disso é esse programa aqui, que a gente tem encontrado, olha, mentes generosas, corações abertos para poder servir e ajudar a população a ter uma vida um pouquinho melhor. Agora, fique atento. Gente, uma informação importante. Delegacia Especializada de Investigações de Crimes Cibernéticos fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2855, aqui no bairro Carlos Prats, em Belo Horizonte. O telefone de lá, anote aí, 3212-3002. Vou repetir, 3212-3002. Se você se sentir lesado de alguma forma, então, por favor, entre em contato com essa delegacia que vai te orientar, te prestar todas as informações necessárias para que você não caia nesse golpe. Fique atento de verdade. Porque a internet é, aparentemente, uma coisa muito gostosa de se manusear, essa coisa toda. Mas é preciso muita atenção e muita responsabilidade. Principalmente agora, né? A Daniela está me lembrando bem. Período de férias, está todo mundo em casa, as crianças naquele bate-papo descontraído. É uma forma que você, às vezes, que está em casa e não tem como levar os seus filhos para passear. Então, deixa ele ficar um tempo maior na internet. Calma, cuidado, prudente, prudência, tá bom? Então, fique bastante atento a essas questões envolvendo internet. Tá certo? Com medo da violência, muitas pessoas estão buscando segurança em condomínios. O problema é que muitos deles são irregulares. A colocação de cancelas em ruas, por exemplo, é proibida. E essa medida está causando um certo transtorno e até um desconforto em quem mora nas imediações. Veja aí nessa reportagem. Os cones fecham parte da rua Engenheiro Otávio Goulart, Penhana, no bairro Mangabeiras, área nobre em Belo Horizonte. Quem passa por aqui de carro é obrigado a reduzir a velocidade. Na calçada, uma guarita com vigia e câmeras de segurança. Uma placa avisa os motoristas. É preciso usar faróis baixos e se identificar. Há poucos metros dali, mais uma guarita irregular. Na entrada da rua João Camilo de Oliveira Torres. Durante o dia, ninguém é impedido de entrar ou abordado pelos vigias. Mas o presidente da Associação dos Moradores desta rua admite que, à noite, as pessoas em atitudes suspeitas são abordadas. Ele alega que esta é uma medida de segurança, porque a rua é sem saída e atraía muitos bandidos. Havia assaltos graves aqui, a mão armada. E por causa disso é que nós reestabelecemos essa vigilância na rua. Na Avenida dos Bandeirantes, outra guarita com vigias e cancelas. Hoje os portões ficam abertos, mas já foi preciso até apresentar documento de identidade para entrar na via pública. Sérgio, que é sócio de um clube que fica bem em frente, tinha dificuldade para estacionar o carro. Nós éramos obrigados a apresentar a carteira de identidade, parar o automóvel na rampa e nos dirigir até a guarita para que os porteiros tirassem uma fotocópia do documento e só depois nos era permitido o acesso a essa região. Este advogado explica que nenhuma pessoa precisa se identificar para acessar uma via pública. Isso não vale nem para condomínios fechados. Uma vez que o empreendedor cria o empreendimento de lotear, ele gera no loteamento as vias públicas que se transformam em áreas públicas da municipalidade. Então, em tese, não poderia existir um condomínio fechado porque é o cerceamento de uso de uma via pública que deveria ser acesso livre e facultado para qualquer pessoa. Eu entendo aí que as pessoas estão adotando o seguinte critério, os fins para elas justificam os meios. A questão da insegurança, do medo, e aí as pessoas fazem os condomínios fechados e aí estabelecem as próprias regras. Pode vir, pode inuir. Agora, existem implicações legais aí. Uma delas é que a rua, que a gente escutou isso desde criança, a rua é pública. Eu posso brincar no meio da rua, eu posso, desde que o que eu estiver fazendo seja em vigência e com o normal, né? Nada de fazer extravagância, respeitando o direito de ir e vir das pessoas. A rua, até que se prove o contrário, ela é pública. É um instrumento de utilização coletiva. Então, não dá para poder transformar loteamentos, esses loteamentos aí, em situações particulares. Essa é uma discussão, inclusive, que a gente leva para as áreas litorâneas, por exemplo. Existem alguns, perdão, existem alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, por exemplo, nas cidades do interior do Rio de Janeiro, em que alguns moradores colocam praias particulares. E aí, essa é uma questão. A praia é um espaço de coletividade. Não dá para poder transformar um espaço que é coletivo num espaço para o Itália. Isso em nome da segurança, do zelo. E o constrangimento, né? Esse último cidadão de cabelo grisalho, ele estava querendo estacionar o carro dele, porque esse condomínio que a gente mostrou na reportagem é próximo a um clube. E aí, ele queria estacionar o veículo dele para ir ao clube. E aí, disseram para ele, desça do carro, mostra a sua identidade, quem é você, o que você está vindo fazer aqui, né? A rua é pública, por que eu tenho que passar por esse constrangimento? Eu não tenho que passar por isso. Eu não tenho que dar satisfação daquilo que eu estou indo fazer, desde que eu esteja agindo de uma forma correta. Agora, a gente vê aqui em Belo Horizonte também, algumas ruas aqui, na região do centro-sul principalmente, algumas ruas que foram colocadas guaritas, né? Guaritas, e essas guaritas servem para poder nortear as pessoas, que são também questionáveis, a questão da guarita. E aí, é preciso se repensar dessa forma. O problema maior aí, gente, é importante dizer isso, é o seguinte, o problema maior está na questão da segurança, que deve ser prioridade, a questão da segurança pública deve ser prioridade, porque a população não aguenta mais conviver com tanto medo e com tanta segurança para ir e viver. Gente, vamos para um rápido intervalo comercial, mas eu volto já já, não sai daí. Aproveita para curtir aí a nossa página lá no Facebook. É só teclar lá, me chama que eu vou que aparece, faça os seus comentários, críticas, sugestões. Estou esperando a sua participação como de costume. Até já.